Vamos para as ruas de Três Lagoas, porque temos novidades no setor de ensino aqui do município. Quem tem os detalhes é a Day Oliveira. Bom dia, Day! Olá, mais uma vez, Israel. Agora eu estou em frente ao CI infantil aqui de Três Lagoas, da Rede Municipal de Ensino, porque justamente as aulas presenciais retornarão no dia 2 de agosto aqui em Três Lagoas. Com o mesmo dia, quando retornam também as aulas na rede estadual de ensino. Bom, essas aulas serão em formato híbrido, ou seja, alguns alunos assistirão as aulas nas unidades escolares e outros terão que continuar em suas residências. Isso, claro, para manter todo aquele protocolo de biossegurança. Entre os dias 20 e 30 de julho, a Secretaria Municipal de Educação estará recebendo alunos nas unidades escolares para fazer um diagnóstico em relação a como foram essas aulas remotas, se houve algum problema com esses alunos, se conseguiram absorver todo o conteúdo ou não. E também se haverá necessidade de fazer uma frente de trabalho em relação a esses alunos, se acaso houver algum tipo de problema. Nós tivemos uma defasagem na rede municipal de ensino, temos 500 alunos a menos que retornaram às unidades escolares, tanto os centros de educação infantil como as escolas municipais, justamente em razão desta pandemia aqui em Três Lagoas. Nós sabemos que no início do ano muitos pais se amedrontaram, tiveram medo, mas foi o período que nós tivemos um período mais forte, mais grave do quadro pandêmico em razão da Covid-19 aqui em Três Lagoas. Mas agora, com o retorno no dia 2 de agosto, todas as escolas receberão também no mesmo dia, junto com os alunos, eles receberão os pais e responsáveis desses alunos matriculados para mostrar justamente esse espaço em todas as unidades que estão preparados para cumprir à risca todos os protocolos de biossegurança para conter essa disseminação da Covid-19 aqui em Três Lagoas. Porque existe uma preocupação muito grande em passar aos alunos, consequentemente, às suas famílias. Outro dado importante também é que todos os educadores, segundo informação da Secretaria de Educação do município, é que todos estarão vacinados para poder receber esses alunos no dia 2 de agosto aqui em Três Lagoas. Bom, isso haverá na sala de aula, haverá toda preocupação em relação ao uso de máscara, álcool gel, distanciamento. E, claro, no intervalo, os alunos não poderão ficar brincando, ter contato um com o outro por conta dos cuidados que ainda são necessários em relação à Covid-19. Agora, outro dado importante também em relação à educação é que nesse período de aulas suspensas, a última suspensão foi no dia 5 de abril, então nós tivemos mais de três meses que os alunos tiveram somente as aulas remotas e, por conta disso, dessas suspensões das aulas presenciais, como a verba é garantida todo mês para a destinação da merenda, da aquisição das merendas para as escolas e centros de educação infantil, então a Secretaria Municipal de Ensino está fazendo a entrega, a aquisição desses alimentos, converte em cesta, tanto de hortifruti quanto alimentares, entrega aos alunos, às famílias dos alunos que precisam. Então, a entrega no mês de julho acontecerá no dia 27, no dia 28 e no dia 29. Lembrando que nesse período de julho tivemos aí aqueles 15 dias de recessão escolar, período de férias, então os kits alimentares serão entregues referentes a esses 15 dias. mais reforçando. Então, no dia 2 de agosto, as aulas presenciais retornam nas unidades de ensino do município, tanto nos centros de educação infantil como em todas as escolas municipais. E também, junto com as escolas estaduais que retomam essas aulas aí, porque agora nós estamos com o quadro pandêmico um pouco mais controlado. A informação por hora é essa, Israel. Eu volto com você aí no estúdio.